Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém, queridos? Muito bem. Abra a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22. É um texto, um versículo, que eu citei no sermão de domingo à noite, mas eu gostaria de trabalhar um pouquinho mais nesse verso. Provérbios 22, 28. Podemos recitar esse pequeno versículo juntos, aqui no telão. Vamos lá? Vamos? Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Amém? Já expliquei que marco era o quê? Tipo uma pedra de marcação que marcava os limites das propriedades. Até aqui pertence a mim, até ali pertence a outra pessoa. Então, esses limites, esses marcos deveriam ser respeitados. Inclusive, a propriedade que passava de pai para filho, geração em geração. Então, tinha essas marcações bem feitas, bem evidentes. Então, é comum a gente ter... Hoje em dia, hoje tem mais cerca, muro, coisa assim. Mas, quando eu estava pensando, meditando mais nesse texto, eu lembrei que quando a gente vai para a vitória de férias, aí chega um momento que tem uma pontezinha que marca o limite do estado do Rio de Janeiro, e o Espírito Santo tem uma placa dizendo que ali é o limite. Começa, indo daqui para lá, começa o estado do Espírito Santo. Vindo de lá para cá, começa o estado do Rio de Janeiro. E lembrei também de Maringá. Quem já esteve em Maringá? Maringá. Maringá. Tem um Maringá carioca, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro, e tem um Maringá de Minas. Não é? De Minas. E o que faz a divisão ali, a marcação? É um riozinho, tem uma ponte e tal, um riozinho. Mas, daqui, lá é Maringá, Minas Gerais. Aqui para cá é Rio de Janeiro. Então, limites, marcações. Os irmãos sabem que eu moro ali no final da estrada do Lameirão, pequeno, e eu moro no final. Era um sítio, então a minha casa era a casa do homem que morava lá. Então, eu moro assim, bem encostado no morro. Vegetação, clima, frio para chuchu lá. E, vamos dizer assim, a minha parte, que embora eu não possa usar, que é a área de proteção, preservação, melhor dizendo, tem um morro. Tem um morro. Então, inclusive, tem um documento do morro. E, uma vez, e tem tempo isso já, o meu vizinho, nem vou falar o nome dele, ele aumentou a cerca dele, entrou, assim, uns, acho que uns 10 metros. A gente não vai lá, eu não vou lá, é muito difícil. E, um rapaz que, de vez em quando, fazia um serviço para mim lá, viu. E, pastor, entraram ali na sua propriedade, mas, em cima do morro, gente. Falei, meu Deus do céu, não vou brigar com esse ovo, porque é um pedaço de terra, em cima do morro, que nunca ninguém vai utilizar. Então, mas, olha só, a pessoa também não vai utilizar, porque é em cima do morro. Nunca utilizou e não vai, porque é a área de proteção, preservação, melhor dizendo. Então, quer dizer, às vezes, as pessoas querem mudar, uma marcação, um marco, um limite de propriedade, não é? E isso pode acontecer em qualquer lugar, na área urbana também, a pessoa botar a cerca um pouquinho para lá, e no seu muro, entra um pouquinho, não sei o quê, se a gente tem uma curva assim, ele bota reto, e tem uns negócios assim, não é? Mas eu quero colocar aqui, irmãos, que o texto está dizendo, nós devemos preservar esses marcos, que eu estou chamando de princípios eternos, é até forte demais, mas princípios para sempre, vamos dizer assim, na nossa caminhada cristã aqui na terra, não é? Então, esses princípios precisam ser preservados, o que que esse texto, então, nos ensina aqui? Que lições podemos tirar aqui, desse versículo da palavra de Deus? Primeiro, Marcos nos ensinam valores absolutos, ó, não remova os marcos antigos, que os vossos pais deixaram, eu achei seis vezes, não sei se tem mais, mas seis referências na Bíblia, proibindo a mudança desses marcos, dessas marcas, não é? Repito, eram terras de propriedade de família, que passavam por herança e tal, aquele negócio todo, e isso me traz uma lição de valores absolutos, valores que são imutáveis, que não devem ser mudados, por que que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós vivemos numa geração que é governada por um relativismo moral, tudo é relativo, tudo é relativo, e negam que haja verdades absolutas, e dizem, não, não há verdade absoluta, as verdades são relativas, a minha verdade não é a sua, a minha verdade é aqui no Rio de Janeiro, lá no sul é outra, e outro país é outra, a Bíblia é a mesma, irmãos, para todo lugar, para todas as pessoas, existem normas e costumes que mudam, de geração a geração, de estado para estado, de país para país, normas e costumes, mas não princípios estabelecidos por Deus, eles não mudam, irmãos, a Bíblia é a mesma para todos os povos, por isso que esse relativismo moral prega uma inversão de valores, pratica, melhor dizendo, uma inversão de valores, chamam luz o que é escuridão, chamam de escuridão o que é luz, chamam de doce o que é amargo, o que é amargo, o que é doce, aplaudem o vício e zombam da sobriedade, do domínio próprio, da temperança, aprovam a promiscuidade e escarnecem da renúncia, da castidade, fazem apologia ao pecado e desprezam a santidade, então é uma geração que quer desconstruir, e essa palavra é muito usada por eles, pelos promotores, de jogar abaixo os princípios familiares, eles querem desconstruir os princípios familiares, eu ouvi uma pessoa dizendo assim, nós precisamos desconstruir essa mentalidade do pessoal da Bíblia, o que a Bíblia ensina, abaixo a Bíblia, exatamente isso irmãos, querem desconstruir os valores familiares, e eu não preciso estar repetindo isso sempre, você está vendo os meios de comunicação, as pessoas dizendo, não sei se eu citei aqui, não sei se foi Rosane que citou, de uma professora, uma professora que chegou para uma menina, acho que de nove, dez anos, e disse assim, como você está linda, parece uma princesa, no outro dia, os pais da menina tiveram na escola fazendo reclamação, um protesto contra aquela professora, que argumento, o que que foi? É que falou isso para minha filha, linda, princesa, a minha filha ainda não decidiu se é menino ou menina, olha só, a minha filha, falou filha, não decidiu se ela quer ser menina ou menino, quando foi que você imaginou que você ia ver isso em nossa geração, eu nunca podia imaginar, isso é desconstrução de princípios, de natureza, da natureza de Deus, e tantas outras coisas irmãos, que querem legitimar aí, que a gente está sempre falando e não quer ficar muito repetitivo aqui, querem jogar no lixo irmãos, esse legado que nós recebemos dos nossos pais cristãos, não vou dizer nem pais, pais cristãos que passaram, lembra da Bíblia aqui, passando de pai para filho para neto e tal, então essa ideia, querem jogar isso no lixo, uma família relativista haja assim, tentei descrever aqui, o marido, o marido diz assim, eu amo a minha esposa do meu modo, eu gosto de poliamor, eu fico com várias, amo essa, amo aquela, amo aquela outra, e a gente se entende assim, ninguém é exclusivo de ninguém, a esposa diz assim, esse negócio de submissão é coisa do passado, nada disso, liderança, cabeça, não tem cabeça, não tem líder na minha casa, eu também sou líder, a escola é que deve educar os meus filhos, eu não imponho aos meus filhos, que eles são livres para escolher, porque eles são livres, não quero impor nada a eles, eles vão crescendo e vão escolhendo o caminho que devem seguir, essa questão sexual inclusive, que já acabei de citar aqui, então ela diz, eu sou dono do meu corpo e acabou, os filhos dizem assim, nós somos livres para escolher os nossos caminhos, não tem que pai e mãe ficar ditando normas, o que é certo e errado, eu que vou decidir, eu que vou escolher o que é verdade para mim, não é a verdade dos meus pais, o que é verdade para meus pais, não é verdade para mim, então eu vou decidir, eu faço a minha verdade, meus pais são ultrapassados, são de outra geração, nós somos dessa geração agora, isso é um tipo de pensamento irmãos, de uma família relativista, jogando no lixo os valores familiares, os valores bíblicos, os valores cristãos, queridos, a a verdade de Deus nunca vai caducar, a verdade de Deus nunca vai ficar obsoleta, são princípios que Deus estabeleceu para todas as gerações, e foram entregues aos pais para serem entregues aos filhos, para serem entregues aos seus filhos, e aos seus filhos, e aos seus filhos, esta nós falamos que é o propósito de Deus para família, tá, às vezes irmãos, na nossa luta com a família, com os filhos, às vezes a gente tem que decidir certas coisas, que às vezes são difíceis, você não sabe se pende para um lado de cá ou pende para um lado de lá, você não sabe se tem um rigor maior ou um rigor menor, se cede ou não, às vezes a gente fica, o pessoal fala de uma sinuca de poxa e tem gente que prega que se você exigir demais seus filhos vai traumatizar, vai ser um problema sério, que não pode nem dar um tapinha, que vai traumatizar, irmãos, o que que vai definir nosso comportamento, a nossa ação, nosso posicionamento em relação aos filhos, o que que vai decidir? princípios, princípios, é isso que vai nos guiar, princípios, queridos, vou dar um exemplo, somos tentados às vezes a mentir, para ajudar alguém, fulano, não, se você falar a verdade, pode prejudicar, pode criar um problema, e vai criar um salseiro, na vida de alguém, do vizinho, e tal, e tal, qual é o princípio, irmãos? Qual é o princípio? Falar a verdade, se você tem isso como princípio, não tem esse negócio, é o princípio, eu vou falar a verdade, se me pede para não falar, e não me falasse, porque eu tenho como princípio falar a verdade, outro exemplo, suborno, você cometeu ali um pequeno deslize no trânsito, um exemplo, exemplo, do trânsito, não é? Aí chega um guardinha e diz assim, olha, a multa é X, eu vou te multar, mas, cem reais resolve isso, além dos problemas que você vai ter, e tal, aquele negócio todo, cem reais resolve isso, a tentação é o que? Eu vou, além do aborrecimento, eu vou pagar muito mais, toma logo cem reais aqui, eu, numa das reflexões, eu tenho tido assim, duas cervejas, não sei quem lembra, duas cervejas, aí, era um irmão que estava viajando e entrou numa estrada de chão, de barro, e tinha chovido muito, e tal, e quando ele volta, o barro tinha respingado na placa, e um guarda parou, o indivíduo parou o carro e disse assim, está vendo aí, olha a multa que você vai receber, como é que essa placa está toda suja, não dá para ver a numeração, e tal, e aí, e aí, o irmão lá percebeu que ele queria alguma coisa por fora, para resolver a situação, aí o irmão falou assim, o seu guarda, falou bem baixinho assim para ele, duas cervejas lavam essa placa, duas cervejinhas lavam essa placa, ah, lava, lava, com certeza, aí ele foi numa birosca, comprou duas cervejas, lavou a placa, e aí, está isso agora, agora está tudo certo, ele ficou aborrecido, ficou zangado, mas ele ia fazer o quê? Então, irmãos, nós precisamos ser guiados por princípios, às vezes, a gente vai ficar numa corda bamba, você não sabe o que vai fazer, princípios, princípios, isso é muito, muito importante, queridos, a segunda lição que eu tiro aqui, irmãos, é que marcos nos ensinam limites, não removam os marcos que puseram seus pais, limites, limites da minha propriedade, da propriedade do vizinho, onde termina a terra de um e onde começa a terra de outro, tem uma frase que diz assim, o meu direito termina onde começa do outro, é isso mesmo, é isso mesmo, não é? Quer dizer, o meu direito termina onde começa o do outro, irmãos, limites é uma palavra importante, nós precisamos respeitar limites, os pais precisam dar limites ou estabelecer limites para os filhos, por exemplo, lá no jardim do Éden, Deus estabeleceu limites para Adão e Eva, qual foi o limite? Exatamente, ó, vocês podem aproveitar de tudo aqui, mas daquela ali, não, limite irmãos, desde o início Deus estabelecendo limites, os dez mandamentos, só o Senhor adorarás, não ídolos, não imagem, não a fazer, não vai ter, tá, então, limites, faça isso, não faça aquilo, isso é limite, ó, ame a sua esposa, mas não cobisse a esposa do outro, a mulher do outro, não cobisse as coisas do outro, limite-se ao que você tem, ao que é seu, é muito importante, irmãos, quando o Paulo quando escreve aos Coríntios, ele diz, todas as coisas me são listas, mas nem todas, me convém, nem todas edificam, então, ó, o limite estabelecido aí, irmãos, liberdade não é libertinagem, então, é importante, na família, nós estabelecermos limites, em relação aos filhos, esclareça, é bom, por exemplo, é, eu mandei, eu obedei, você acabou, também não é assim, você pode, é importante explicar, ó, isso, isso aqui, não pode, por causa disso, daquilo, ó, isso aqui, até aqui, você pode, tal, há coisas que você pode negociar, e há coisas inegociáveis, não tem negociação, está entendendo, irmãos, é, foi essa semana, agora, semana passada, eu, eu, eu presenciei mais essa cena, que você, já deve presenciar, ter presenciado muitas vezes, de criança fazendo pirraça, no, não sei se foi no supermercado, onde, onde eu estava, gente, que, criança terrível, e não tinha esse negócio, olha, e, e, segurava, e não sei o que, e berrava, e, e, e aquela preocupação, né, de, fica os pais, ah, causou escândalos, não estou maltratando, e a criança, aproveitando da situação, e chora, se joga no chão, por que, irmãos? Falta de limites, está acostumado a fazer, a vontade dela, a vontade dela, assim, uma criança criada, sem limites, irmãos, ah, nós precisamos aprender, a dizer não, a dizer, não, não, para nós mesmos, e não para, os outros, eu gosto demais, e você gosta também, eu sei disso, quando Jesus diz assim, se, alguém quiser vir após mim, olha só, irmãos, negue-se a si, mesmo, limites, irmãos, não é a minha vontade, é a vontade de Deus, na minha vida, limites, então, nós vamos ver, na Bíblia, muitas coisas assim, Deus estabelecendo limites, então, nós precisamos aprender a dizer não, para nós mesmos, e para os outros, você vai para um, eu nunca fui para a academia, mas se eu for, ou a pessoa que for me orientar lá, vai dizer assim, o senhor vai se limitar a fazer, por enquanto, isso aqui, não exagera não, quando o médico receita o que, uma caminhada, caminha, até tantos quilômetros, naquela semana, depois você vai aumentando aos poucos, e aos poucos, porque você tem, limites, ou limitações, você tem que observar, os seus limites, sabe quando a gente perde o controle, por exemplo, coisa tão simples, comer, não vou pedir para levantar a mão, porque, eu seria o primeiro, que, que come além da conta, às vezes a gente, por que que eu fui comer tanto isso, para que que eu comi, tanto salgadinho, naquele, naquele aniversário, não é, por que que eu comi, isso, como é que era, a gordura que estava lá, será que era do dia, não é, você vai comer na rua então, meu irmão, a coisa fica feia, para que que eu fui comer tanto, limite irmãos, limite, não é, tem até um vídeo aí, quando você vai almoçar na casa, vai comer na casa de rico, na casa de rico, aquele negocinho, tô, negocinho redondinho assim, uma vez, eu fui, eu fui, num jantar, na escola superior de guerra, é, um jantar com, sei lá, um bocado de gente, e eu fui com fome, a gente não deve ir com fome, para a casa dos outros, para o jantar, faz um, faz um, forra um pouco, é melhor, irmãos, eu fiz a escolha de medalhão, com, arroz e apiamantãs, poxa, falei, caramba, irmãos, o medalhão era medalhinha, olha, um pouquinho de arroz, falei, Jesus, amado, o que que é isso, não é, aí, agora, aí, o vídeo fala assim, na casa de pobre, irmão, tem muita coisa, você vai comer, e tal, e aquela festa, é o negócio todo, não é, mas, limites, irmãos, nós temos limites, não é, você vai chegar para o seu filho dizer, você vai lá naquela festa, você vai naquele, olha, você tem, hora para chegar, você tem hora para chegar, 10 horas, ou 11 horas, ou meia noite, não sei como é que é, você tem hora para chegar, os filhos precisam aprender, que os pais estabelecem limites, eu tenho que obedecer, mas os adolescentes hoje, ei, que nada, por exemplo, aqui não tem ninguém namorando, tem alguém namorando aqui, não, não é, mas, está lá namorando, tem um, está olhando aí, então, vou falar só para você, jovem, mas, quem está nos assistindo também, não é, irmãos, namoro tem limites, primeiro, é a idade dos pais, que os pais vão estabelecer, já viu, menina, menino de 10, 11 anos, quer namorar, não estou dizendo aquele namoricozinho, que é, não é, namorar, não, só com determinada idade, não precisa exagerar também, lógico que não, mas, o namoro em si, tem que ter limites, pré-estabelecidos, isso pode, isso aqui não pode, mão aqui não pode, beijo aqui não pode, acabou, ficar no escuro, isolado, não pode, porque é tentação, vamos dar brecha ao inimigo, e, e coisa assim, irmãos, se o casal não estabelecer certos limites, vai chegar uma hora que, acabou, e começam as carícias, e aí ninguém segura, é álcool com fósforo, estoura, pega fogo, meu irmão, não tem jeito, não é, então, se começar a estabelecer os limites, fica tudo mais fácil, muito mais fácil, tá, então, é, esse texto nos ensina limites, tá, então, é muito importante, é, deixa eu dar um exemplo aqui, que, eu peço até perdão, pelo exemplo que eu vou dar, né, eu, eu já não tenho mais galinha lá em casa, mas, galinha é assim, quem morou na roça é assim, é, se elas ficam livres, tem que ter um cercado para elas, se elas ficam livres, elas vão, até, não sei, no outro dia elas vão mais adiante, no outro dia mais adiante, e elas sim vão, e às vezes até se perdem, normalmente elas voltam, né, para o galinheiro, onde vão dormir e tal, mas, ó, às vezes a pessoa que não tem limites, ela vai, se, volta o namoro aí, o namoro hoje chegou até aqui, amanhã ele vai, mais à frente, e mais à frente, tá, tá, isso aí pode ser para qualquer idade, não é só para adolescente não, e jovem, tá, então, limite, você se casou, você teve um limite de convidados, irmãos, hoje se paga por quê? Por cabeça, não é? então gente, eu vou convidar as pessoas mais próximas, vou convidar a igreja toda? Como é que vai ser? Não, eu vou convidar as pessoas mais próximas, se é aniversário de 15 anos, os coleguinhas do filho, da filha, da filha no caso, se não, meu irmão, como é que vai ser? Então, limites, irmãos, quando você vai se hospedar na casa de alguém, meu irmão, não passa de cinco dias, não, por favor, é ou não é? Porque a visita, né, os hospedeiros lá, ficam doidos para você ir embora, depende, eu sei que tem, toda regra tem exceção, minha filha, claro que tem, né, então tem coisa, tem visita que você quer que fique lá, ainda mais se ela ajudar a pagar as contas, entendeu? Aí que é bom mesmo, mas do contrário, agora provérbios 25, 17, olha só, vamos ler junto, não seja, frequente, na casa do seu próximo, para que ele, não se canse de você, e, fala a Deus, né, se canse, gente, é muito bom receber visita, mas chega uma hora, meu irmão, não é? Não, será que é só comigo que acontece isso? Não é, irmãos? Então, tem que ter aí, um certo limite, limite, irmãos, limite, esse texto nos ensina o limite, por último, os marcos nos ensinam justiça, e aí eu vou lá em Deuteronômio 27, 17, que diz assim, maldito aquele que mudar, os marcos de divisa, do seu próximo, amém ainda, e todo o povo dirá, amém, entendeu? Então, maldito, maldito, provérbios 23, 10, não remova os marcos antigos, nem entre no campo dos órfãos, nem entre no campo dos órfãos, Oséias 5, 10, eu não dei esse texto para o nosso dirigente lá, fala de que Deus ficou irado, com os príncipes de Judá, que invadiram Israel, mudando os marcos, provocou a ira de Deus, porque mudaram os marcos, então, a ideia de marcos, irmãos, é a ideia de justiça, ser justo, respeitando os limites, agir com retidão, com honestidade, é obedecer, o oitavo mandamento, entre Êxodo 20, 15, não furte, porque você, você não, alguém que muda, está querendo furtar o bem de alguém, apesar de terra de alguém, alguma coisa de alguém, então, é importante a gente observar, e eu vejo aqui duas lições importantes, primeiro, a você se contentar com o que você tem, a eu me contentar com aquilo que eu tenho, isso aqui é meu, Deus me deu, eu vou me contentar com isso, me alegrar com o que Deus me deu, e a segunda lição, é respeitar o que é dos outros, claro, contentar com o que Deus me deu, o que eu tenho, e, respeitar o que é dos outros, isso não é meu, há pessoas insaciáveis, em tudo, querem sempre mais, 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 e não é por aí, eu, coloquei, inclusive, essa história de uma meditação também, um, um senhor, viu que o vizinho, fazendeiro, entrou com a cerca, na terra dele, entrou um bocado, aí, ele chamou, uns, empregados lá, pega, pega machado, e vamos lá, e aí, machado, na cerca, derrubou tudo, derrubou, a cerca enorme, um pedaço enorme, que ele tinha entrado, e aí, o, fazendeiro, foi lá na casa dele, tirar a satisfação, ó, por que que você derrubou a cerca? aí, ele disse assim, o senhor, de graças a Deus, que está tratando, com um severino, que se converteu, há pouco tempo, sou uma nova vida, porque se fosse, um pouquinho antes, o machado, não teria parado, na cerca não, infelizmente, irmãos, tem gente, assim, respeite, o que é, o seu próximo, contente-se, com aquilo, que é seu, não importa, se, se está com um problema, ou com dificuldade, se é marido, não tem que eu ficar olhando, para a esposa do outro, do marido, do outro, contente-se, com o que você tem, você não escolheu, você não, alguém te obrigou, a se casar, por exemplo, não, você escolheu, não foi? Então, meu irmão, leva a sua cruz, você já foi, em leilão, já foi em leilão, quem foi em leilão, aqui já? uma maria menina, leilão, tem lote, lote, ó, o lote, são várias coisas, e aí, ó, o lote, envolve isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, agora, eles são espertos, porque no lote, tem algumas coisas boas, e outras, ruim, irmãos, casamento, é como se fosse um lote de leilão, você viu uma coisa boa, que é a sua esposa, o seu marido, mas, foi junto no lote o quê? A sogra, não tem jeito, faz parte, irmãos, faz parte do lote, então, não tem que reclamar, não é? Ainda bem que a irmã Ruth, não está aqui hoje, você me pega no meu pé, não é? Cunhado, vai cunhado, vai não sei o quê, não sei o quê lá, ele pega, entra na sua casa, vai na sua geladeira, aquela Coca-Cola, você estava aguardando, para o dia do domingo, ele vai, abre, é o iogurte do seu filho, que vai tomar, enfim, vai no lote, irmãos, vai no lote, então, contente-se, irmão, em nome de Jesus, e procure agir com justiça, três, lições importantes, que eu destaco aqui, não remova, os marcos antigos, que puseram seus pais, conserve, os valores absolutos, que Deus estabeleceu, verdades absolutas, imutáveis, princípios, eternos, princípios para sempre, respeite os limites, é um princípio da vida, observe os limites, o seu, do seu próximo, dos seus filhos, ensine os seus filhos, a obedecer, não é, mais tarde, eles vão valorizar, queridos, há muitos filhos, que reclamam, e natural, porque, dependendo da idade, eles não alcançam, irmãos, a maturidade, que os pais tem, eles não alcançam, não tem jeito, não tem como, mas irmãos, mais tarde, eles vão valorizar, os limites, que vocês, pais, nós, pais, estabelecemos, e vão agradecer, nós sabemos de caso, e Rosane já tem muita gente, de filhos, que não tiveram limites, sabe o que eles fazem depois, mais tarde, questionam, o amor, dos pais, o amor, dos pais, leia lá, Hebreus 12, você vai ver, Deus, nos trata, como filhos, por isso, ele nos disciplina, por isso, ele nos disciplina, um filho entregue, a própria sorte, meu irmão, vai se dar mal, vai envergonhar, mais tarde, os pais, então, disciplina, é importante, valorize, a sua família, e procure, viver de acordo, com a vontade de Deus, e procure, ter uma vida justa, contente-se, com o que você tem, respeite, o que é dos outros, é muito importante, agir com justiça, com honestidade, para a glória de Deus, amém, coloque-se de pé, por favor, vamos cantar, teremos oportunidade, de dedicar ao Senhor, nossos dízimos e ofertas, e você, se quiser, vir à frente, para a oração, colocando a sua vida, a sua família, alguma situação, algum agradecimento, também, pode vir, e depois estaremos orando, em nome de Jesus, Amém.